Fecha de Santana 2017 TV União aqui em Caicó Olha só, Caravana Wilton Pacheco, 18 anos de história Ao nosso lado mais essa devota de Santana, qual o nome da senhora? Maria Gorete Dantas Barros Maria, o que é pra senhora a Fecha de Santana, Caravana Wilton Pacheco? Pra mim é inexplicável, só a fé que nos justifica isso Você vem e não sabe o que vai esperar Só espera e pede proteção e saúde De Santana e todo ano ela coloca esse povo todinho na estrada do Senhor A senhora veio de Curras Novos seguindo até Caicó? Não, eu não vim de Curras Novos, eu vim já de Acari Viu de Acari? Foi, porque eu trabalho e vim na segunda-feira Nesse percurso, o que é que passa pela cabeça no momento? É muita reflexão, é muito agradecimento Porque a gente pede muito e recebe, né? Então a gente também tem que agradecer a Deus Pedir proteção nessa situação que está o país O país todo dia você tem uma novidade E as coisas boas do país não são ditas Não são mostradas São mostradas essa outra parte ruim Mas que Nossa Senhora Santana sempre está nos protegendo, né? E como caicóense que eu sou Eu sou Tudo pra mim é caicó Mirna Hilton Pacheco Ela é, na verdade, esposa de Hilton José Pacheco E levou o nome a essa caminhada Mirna, são 18 anos, não é isso, de caminhada? São 18 anos que a gente iniciou E hoje eu espero que ainda prolongue mais um tempo, né? E aí, o que é essa emoção de todos os anos Participar desse evento? Olha, é muito gostoso, é muito bonito Porque a gente percebe que plantou uma semente no solo muito fértil Porque hoje essa caminhada é uma caminhada religiosa Que começou com uma brincadeira Mas ela se tornou uma caminhada religiosa E a gente viu, estou vendo que é uma renovação Porque a cada ano surgem muitos jovens E eu sei que um dia, quando eu não estiver, isso vai continuar O Hilton José Pacheco, ele participou das primeiras caminhadas? Hilton foi o incentivador das primeiras em termos de logística Entendeu? Ele era quem levava água pra gente Estimulava pra que a gente continuasse E isso, por isso que a igreja, quando ele morreu Eles elegeram a caminhada com o Hilton José de Souza Pacheco O que foi pra senhora caminhar sem o Hilton de lado? Olha, os primeiros anos foi difícil Mas eu depois comecei a fazer outra leitura Onde seria como se ele estivesse aqui Porque eu via em cada momento a presença dele Foram marcadas todos os locais onde ele parava pra dar água Isso ficou registrado até hoje A pessoa que substituiu, que era uma pessoa muito amiga É o nosso anjo da guarda, que é o José Ele já fazia isso com o Hilton, entendeu? Então foi fácil a logística acontecer A emoção a gente guarda pra gente Dá pra enxergar o Hilton no meio desse povo? Ah, em cada um eu vejo porque ele era muito expansivo Gostava de brincar E nesses momentos a brincadeira é muito bem-vinda Santana, o que é pra senhora? Santana é a nossa padroeira É a nossa eleita de coração É com quem a gente se agarra em momentos mais difíceis E sempre é atendida TV União, Festa de Santana 2017 Nós estamos aqui Abertura extraoficial da festa Com a chegada dos peregrinos de Santana E estaremos durante todo o evento Feirinha de Santana e outros eventos A cobertura total Robson Araújo, prefeito de Caicó Que pela primeira vez, como prefeito Participa da festa de Santana em Caicó Robson, o que é pra você? Radialista Vereador Agora prefeito de Caicó Participando da festa de Santana Cardoso Amigos e amigas da TV União E quantas vezes estivemos juntos aqui Trabalhando, cobrindo, ouvindo Os fiéis, os devotos E hoje estou aqui pra receber a caravana Como prefeito de Caicó Então a emoção é bem diferente É bem maior A responsabilidade é gigante Mas conseguimos em pouco tempo Planejar e executar as ações da prefeitura Em parceria com a paróquia de Santana E agora aqui estamos Pra receber não só os peregrinos que caminham Mas também os ciclistas que pedalaram de Natal até aqui É uma demonstração de muita fé De religiosidade Então é um momento muito importante A emoção vai invadindo os corações A cidade toda vive esse momento A abertura oficial é amanhã Mas hoje já estamos aqui Olhando no olho do Caicóense E vendo um brilho diferente É festa de Santana É uma tradição que se renova Que ganha mais força E o povo vai às ruas mostrar A sua fé A sua religiosidade E a sua esperança Prefeito Prefeitura Municipal Deu total apoio A realização de todo o evento O que precisa é parte religiosa e social Total apoio na infraestrutura da cidade Na limpeza Na iluminação Na sinalização Na colocação de banheiros químicos Na questão também De apoio A vários eventos Como a caminhada com os idosos Mais de 3.500 idosos A corrida de Santana Nós teremos A maior corrida de Santana De todos os tempos Enfim São várias atividades Que nós participamos Como Um grande parceiro Da paróquia de Santana Festas Ações Segurança Criamos o GGI Gabinete de Gestão Integrada Então é uma grande preocupação Do município Também discutir segurança Instalação de câmeras Enfim, Cardoso É uma grande parceria Prefeitura Paróquia de Santana Para a realização Da maior festa religiosa Do Nordeste Então Já muito feliz Porque foi possível Mesmo diante de tantas Dificuldades financeiras Mesmo diante De tantos desafios Organizar Planejar E colocar Em execução Todo o nosso projeto Para a festa de Santana Ilha de Santana O povo terá oportunidade De ter a sua festa Na Ilha de Santana Graças a também Um empenho da Prefeitura Para aquelas pessoas Que não tem condições financeiras De irem aos clubes A Prefeitura Viabilizou Através De uma empresa Da capital Já que aqui A licitação Deu deserta Nós viabilizamos Com o edital A realização De um grande evento Em prensa pública Na Ilha de Santana Shows Como por exemplo Com Solange Almeida E várias outras atrações Como Valdone Serão 16 atrações E além do mais Nós resgatamos O Alto de Santana Serão 80 pessoas Em um teatro Ao ar livre Um grande espetáculo Ao ar livre Dos dias 28 e 29 de julho À noite Depois das novenas Contando a história Do sertanejo Da fé Da tradição A história Da nossa padroeira Senhora Santana A riqueza Dessa história Então nós também Fizemos uma parceria Com a cultura E o detalhe O Alto de Santana Ele é feito Com artistas De Caicó Com tudo de Caicó Para valorizar O que nós temos De melhor Então além Das festas Com as grandes bandas As grandes atrações Nós teremos Muita cultura Muita arte E muita religiosidade Senhora doce e clemente Mãe da graça e doce O perdão Abrigai-nos docemente Dentro em vosso coração Abrigai-nos docemente Dentro em vosso coração Abrigai-nos docemento Abrigai-nos docemento Mãe da graça e docemento Abrigai-nos docemento Abrigai-nos docemento